Amargo Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse? Quem é esse que o mar lhe obedece? Quem é esse que o fogo não lhe aquece? Quem é esse que parou o sol e a lua? Quem é esse? Quem é esse que o mundo fez falar? Quem é esse que o corso fez andar? Quem é esse que fez tudo sem cobrar? Quem é esse? Ele é o que adorça, ele é o próprio mel Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho Ele é É a água do sedento, do fome dele é o pão É o abrigo mais seguro no momento de aflição Ele é o pai do alvo, aquele que estende a mão Ele é a salvação Quem é esse que o mundo fez falar? Quem é esse que o corso fez andar? Quem é esse que fez tudo sem cobrar? Quem é esse? Quem é esse? Ele é o que adorça, ele é o próprio mel Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho Ele é o pão É a água do sedento, do fome dele é o pão É o abrigo mais seguro no momento de aflição Ele é o pão Ele é o pai do alvo, aquele que estende a mão Ele é a salvação Ele é o que adorça, ele é o próprio mel Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho Ele é É a água do sedento, do fome dele é o pão É o abrigo mais seguro no momento de aflição Ele é o pai do alvo, aquele que estende a mão Ele é a salvação É Jesus